Olá pessoal, como vocês estão? Hoje vou ensinar a vocês como matar o seu Paul Para isso, começando, vá até o laboratório, vá até a estante onde está a poção de Amogos e o Veneno Matador Que custa 199 moedas e agora é só dar a poção para ele Por que não gostou o Paul? Eu vou te matar E saia daqui! Paul? O que? Ah não Era apenas uma brincadeira, por favor, Paul, não me mate, por favor Essa não, ele está na TV, ferrou Não, Paul, por... Ah, Paul? 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 Ah não, que ele está batendo na porta Ah!